Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia. Uma nova vida. Logo estaremos juntos novamente apresentando o Telecurso Segundo Grau. Logo depois, Telecurso Primeiro Grau. 6h58, Momento Olímpico. 7h, Bom Dia, Brasil. 7h30, Bom Dia, Rio. 8h, Sítio do Pica-Pau Amarelo. 8h30, Balão Mágico. 12h30, Globo Esporte. 12h45, RJTV. 13h, Jornal Hoje. 13h30, Sessão da Tarde, A Natividade. 15h45, Futebol. Taça Libertadores, Santos e Flamengo. 17h50, Amor com Amor se Paga. 18h45, Transas e Caretas. 19h45, RJTV. 19h55, Jornal Nacional. 20h25, Momento Olímpico. 20h27, Champanhe. 21h20, Sexta Super, Tiradentes. 22h15, Padre Cícero, Sérias Brasileiras. 23h, Jornal da Globo. 23h20, RJTV. 23h30, Momento Olímpico. 23h32, Cine Clube, O Dilema de um Médico. 1h30, O Homem de oito vidas. Coruja colorida. 23h30, O Homem de oito vidas.